Hoje eu não vou te machucar, tá, tá, hoje eu não vou te machucar, tá, tá, só vou te arraixar pro beco e vou te botar pra mamar, hoje eu não vou te machucar, tá, tá, hoje eu não vou te machucar, tá, tá, só vou te arraixar pro beco e vou te botar pra mamar, hoje eu não vou te machucar, tá, tá, hoje eu não vou te machucar, tá, tá, Obrigado.